Fala Arteiros, tudo beleza? Rafael Melo, você está na área de serigrafia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a gravação de retícula, mostrando quatro variações, de 40 até 70 lpi. E vamos ver como é que vai ficar o resultado. Vamos lá ver? Bom, galera, a imagem eu vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é de 40 lpi. Então eu vou dar um zoom aqui no rosto do C3PO. Ó, a diferença. Esse aqui é de 40 lpi. Agora vamos para o de 50. Ó, 50 lpi. Vou mostrar devagarzinho aqui, ó. Ó, já começa a ter um pouquinho mais de definição. Ok? Vou subir. Vamos para a próxima. 60 lpi. Ó a diferença. Mais definição. Ok? E por último. 70 lpi. Vamos lá. A conversa vai ficar bem mais definida. Ok? Olha só. Então essa aqui é de 70 lpi. Eu vou voltar para a de 60. Olha só. Vou voltar para a de 50. Olha como os pontos já estão começando a ficar separados. E vou voltar para a primeira 40 lpi. Ok? Agora nós vamos ver como é que vai sair isso aí nas telas. Vamos lá? A emoção que eu vou usar é essa emoção da Ulano, tá? É a Corange. Ok? Para quem está afim de saber aí a emoção que eu trabalho para a retícula, é essa daqui, ó. Ulano Corange. Beleza? Nesse vídeo eu vou usar dois quadros de alumínio, né? E o poliéster, ele é de 77 quilos. Aqui, ó. O cachilho, 46x56, que é a parte interna. E o tecido, um poliéster, 77 quilos. Ele está esticado a uma tensão de 90. Tensão de... Grau 90, perdão. E a tensão de 13 miltons. Esse cachilho foi esticado aqui na data. 2 de julho de 2019. Beleza? Então eu vou desengraxar a tela. Vou emulsionar. E nós vamos preparar para a revelação usando a minha mesa de LED UV. Beleza? Vamos lá. Então, galera. Eu vou fazer o seguinte. As quatro artes eu vou dividir em duas telas. Ok? A configuração da tela está lá, anteriormente, como eu mostrei. Então eu vou fazer as quatro artes, dividir em duas telas. 40 LPI e 50 LPI. 60 e 70. Beleza? Então eu vou preparar aqui a primeira tela. Vou colocar na mesa. E eu coloco um EVA. Vou colocar aqui uma... Na verdade, isso aqui é um berço que eu não estou usando. E coloco para fazer pressão aqui em cima do fotolito. Coloco mais peso. Ok? Bastante peso para a arte ficar bem em contato com a base do vidro. Eu coloco também um tecido escuro para evitar de dissipar a claridade da mesa para fora e ficar concentrada bem em cima da arte. Ok? Vou preparar aqui o relógio. Essas duas artes aqui, eu vou gravar elas com 50 segundos. Tá? Eu vou preparar aqui. Vou ligar. Acendeu. Vou marcar 50 segundos. Vou mostrar aqui. Faltando 10 segundos. Vou preparar para desligar. 5, 4, 3, 2, 1. Desliguei. 5, 4, 3, 2, 1. From here all the world is a raging fire. I know you can see when I see. They'll have their way, everyone breaking down. If we turn and we flee. All I know is I'd rather die than believe a lie. I cannot follow the blind. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Segunda tela gravada. Vou tirar os fotolitos aqui da tela. E vamos ver se deu certo. Vou posicionar aqui para o tanque. Para ver como é que vai ser o processo. E eu vou dar só uma amolecida na arte. Essa tela aqui é a de 60 e 70 LPI. Vou usar a lavadora de pressão agora. 2, 2, 1. 5, 5, 6, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. Abriu bastante. Vamos ver como é que ficou Não sei se vai dar pra ver legal Ó, essa primeira aqui É de 60 LPI Até que deu bastante definição Confesso gente que é bem difícil A gente gravar retícula nessa proporção 60, 70 É bem difícil Agora vamos ver a de 70 70 LPI Não sei se tá dando pra pegar legal gente Por causa da claridade Mas eu acho que dá pra ver Ó, essa é de 70 LPI Tá bem definidinho Ok, a maioria dos pontos abriu Vamos ver aqui o rosto Ok Agora vamos meter água na outra Na de 40 e na de 50 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver como é que ficou, a de 40 e a de 50 LPI, vamos ver, essa primeira aqui é de 40, eu vou mostrar com mais detalhe ali na mesa, acho que fica melhor, 40 LPI, 40 até que abre de boa, esse aqui é o de 50, 50 LPI, eu vou dar uma secada nas telas, eu vou posicionar elas ali na mesa, aí dá para a gente ver com mais detalhe, beleza? Então vamos lá galera, vou mostrar o resultado aqui, não sei se vai ficar muito nítido para vocês verem a diferença, essa primeira parte aqui é a de 40 LPI, vamos dar uma olhada aqui, essa é a arte de 40 LPI, não sei se vai dar para fazer um comparativo, mas eu confesso que o resultado foi razoável, não ficou excelente não, aqui é de 50 LPI, não abriu tanto como eu gostaria que abrisse, na imagem original teria uma lua, bem aqui um planeta, sei lá, quase não abriu, então vamos lá, os detalhes de 50 LPI, eu creio que a grande maioria de nós que trabalhamos com serigrafia, um dos grandes desafios é a revelação de retícula, mas tudo também depende de como você passa a emulsão na tela, a qualidade da tela, a qualidade de emulsão, então é tudo uma variável. Agora eu vou mostrar para vocês a outra tela, deixa eu tirar essa daqui e mostrar a outra de 60 LPI, eu arrisco a dizer que a de 60 LPI teve um resultado melhor, eu vou dizer o porquê. Nessa tela aqui, eu passei a emulsão apenas uma vez, ela não está com uma camada meio dupla, ela está com uma camada só, essa daqui é de 60 LPI, então gente, é assim, a variação é muito grande, isso depende muito, confesso que a passada de emulsão naquela primeira tela de 40 e de 50 LPI não foi tão boa, essa daqui no rosto do C3PO tem uma gama de detalhes maior do que a de 40 LPI, para você ter uma ideia. Ok? Agora vamos para a de 70 LPI, a de 70 LPI, podem ver que parece que deu até uma estourada aqui e alguns pontos não abriu, que realmente é difícil, gente, 70 LPI é desafiador mesmo, mas vamos dizer que não ficou horrível não, ficou até razoável. Confesso que eu não sou um expert em gravar retícula não, mas olha só, dá para se ter uma noção. de como ficou e é questão de prática, né galera, é questão de prática, a gente tem que praticar muito, muito mesmo, para o resultado sair satisfatório. Confesso que ficou razoável, tá? Não ficou péssimo, mas também não ficou excelente não. Poste no comentário aí galera, o que vocês acharam, se vocês tiverem dicas, por favor, estou aberto a dicas, estou aqui também para aprender, tá? Eu creio, com certeza, que tem gente aí que é fera em revelação de retícula. Por favor, me deem dicas aí, como melhorar. Eu costumo passar somente uma vez na parte de fora do quadro, tá? Eu não passo na parte interna, tá bom? Eu não passo, eu não costumo, em todas as minhas artes, eu não costumo passar na parte interna. E passo somente uma vez, ok? Então é isso aí, ó, o resultado é esse. Então galera, eu resolvi fazer a estampa, e vou mostrar para vocês, com mais detalhes, isso no tecido, ó, 40 LPI, vamos lá, dá uma olhada, ficou bem detalhadinho, ok? Vou mostrar o 50 LPI, ó, 50 LPI, não ficou tão ruim. Lembrando que gravar retícula, gente, é complicado. Ó, aqui na cabeça do C3PO, na resolução 50 LPI, você pode ver que tem algumas falhas, né? Tem algumas falhas nessa parte aqui, ó, ó, ó de 40. 40 já imprimiu um pouquinho mais aqui, ó. Agora vamos passar para a próxima, de 60. 60 LPI. Vendo assim rapidinho, parece que não há diferença, gente, mas tem sim. Olha lá. Eu pego como referência a cabeça dele, né? Ó. Bem falhadinho aqui, né, ó. Não abriu tanto. E agora, 70 LPI. Olha lá. Ficou razoável, né? Não ficou aquelas coisas, né? Mas eu vou dizer para vocês, ó, grosso modo, 40 LPI, eu acho que ficou a melhor opção, né? Então, eu digo o seguinte, se você for querer estampar algo reticulado, isso é bem trabalhoso. E eu digo o seguinte, não precisa, gente, jogar resolução lá em cima, 50, 60. Pode baixar, meu. Sei lá, 30, 35, 40. 40 já é difícil, né? Então, só dá uma olhada aí. Beleza? Resolvi fazer a estampa só para desencargo. Ok? Aqui, ó, 60 LPI. Dá mais uma olhadinha aí. E 70. Ok? É isso aí, galera. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, dicas, por favor, postem nos comentários aí. E espero que vocês também se inscrevam no meu canal. Dá uma curtida aí para ajudar o canal, beleza? Espero que tenha sido de bastante utilidade para vocês, para quem está começando e para quem já é expert no assunto. Creio que tem muitos e muitos. E espero aprender com vocês também. Beleza? Peace, love and rock and roll. E aí E aí E aí Obrigado.